Então vamos conversar com o atacante Juan, da equipe do Azulis, que ontem entrou no segundo tempo da partida contra o Operário. Uma avaliação, Juan, como é que foi o jogo ontem, essa estreia também na primeira divisão? Acredito que fizemos uma boa partida, o intuito era a vitória, mas pela circunstância do jogo, sabemos que era um jogo que não podia ter erro. E uma infelicidade nossa, acabamos levando o gol, como foi no empate, né? Uma infelicidade deles, acabou empatando, é um feito histórico. A primeira partida da Azulis na primeira divisão do Campeonato Paranaense e creio que pelo gol aos 50 foi um gostinho de vitória, um gostinho de felicidade a mais. Como avalia a forma de entrar, entrou no segundo tempo, deu uma movimentação diferente a equipe, como é que tu avalia, no caso, a tua performance no jogo de ontem? Como o professor sempre vem destacando, que todo mundo é importante, então, mesmo começando no banco, eu me mantive focado, mentalizando o que eu iria fazer no jogo. Acabei entrando bem, dando dinâmica mais no ataque, usando o contra-1, que é o meu ponto forte e fico feliz de ter ajudado a equipe com uma assistência. Agora a preparação, já foi cancelada a rodada de quarta-feira, então tem uma semana de trabalho, possivelmente já pensando no próximo adversário, na próxima rodada, né? Sim. Quanto a isso, é bastante tempo para trabalhar, né? A gente tem a crescer como equipe, então uma semana a mais de trabalho é sempre importante para a gente e creio que vai nos fortalecer bastante. Valeu, obrigado, Juan.